Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, se não me engano já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou trazer aqui a build do nosso Frost Prime pra jogar no aço, rapaz, na lua com ele aqui, solo ou em grupo, tá gente? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui, gente, eu tirei a segunda habilidade do nosso Frost e coloquei a 2, tá? Coloquei aqui no lugar da 2, a pilage, que é o Dream, tá? A ideia aqui é eu ter escudo o suficiente pra não ficar morrendo ali fácil, beleza? Bom, a gente tem aqui também a passiva dele, do nosso Frost, que é meio fraca, porque o inimigo tem que bater com arma corpo a corpo Pra gente ter 10% de chance de congelar ele, então esquece, bem difícil, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o 3, o Snow Globe, tá? Pra se proteger E o legal, se entra algum inimigo ali dentro, tá? Ele vai ficar mais lento, fica mais fácil até matar o Acólito, tá? E também na build, a ult dele a gente vai usar pra poder retirar toda a madura do inimigo Pode perceber ali, ó, tá vendo ali, ó, duração 12 segundos e redução de madura 102%, 100% já tira toda a madura dele, tá? E o raio ali 6 metros, tá? E o raio total ali 21 metros, show de bola? Bom, também temos aqui, gente, ah, bom, temos aqui ainda na nossa buildzinha Uma Ogres pra poder fazer aqui um dano, eu deixei um dano aqui viral Como os inimigos lá são mais Grinir, tá, gente? Então eu deixei aqui um dano viral, você pode estar trocando aqui esse mod aqui Por um dano de contra Grinir, tá, gente? Só que tem, né? Pra matar lá os inimigos fora os Grinir, tá? Então, talvez aqui, não sei se seria uma boa opção, mas eu vou usar o Sir Ratio, tá? Tem os Trax, tem os Sentientes pra matar lá também Então o nosso dano tá com viralzinho, beleza? Que tá dizendo aqui, ó, tá vendo, ó? Dano Gacial e Tox apresenta maior eficiência contra clones Grinir, show? É, e padrãozinho aqui da nossa buildzinha Bom, também eu fiz uma alteraçãozinha aqui Se você quiser jogar em grupo, gente, ó, a Epitaph também é legal Por quê? Eu vou estar usando um cachorro aqui Que quando eu matar o inimigo, vai espalhar o dano, tá? De status que ele está sendo afilado por ele Pra todos os inimigos no Raiz de 30 metros Então é uma boa também você dar uma Epitaph aqui, ó Com duração, tá? Pode jogar ela em grupo Em grupo fica mais interessante Mas eu vou usar, só usando aqui a nossa Ogres, tá? Tem uma Venquinha também aqui, ó Vou quase não usar ela, tá? Que eu vou matar todo mundo com a Ogres mesmo, tá? Aí o pessoal fala Poxa, mas não está nerfada a Ogres e tal? Até está a munição, tá, gente? Mas, como não há muito inimigo Então dificilmente vai ficar sem munição Show? E também tirar a armadura do nosso acólito Se eu matar ele rapidinho Então eu vou mostrar a nossa buildzinha aqui Do nosso Frost Prime Bom, o que eu fiz, gente, aqui, ó Eu estou usando um Flowzinho Se não tiver, não tem importância, tá, gente? Esse Flow aqui, ó Esse Arcon Flow Como é inimigos que eu matar com Glacial Vai ter a chance, né? De cair em Blob de Energia Então eu vou estar usando isso aqui no lugar, tá? Coloquei aqui um Aegis, tá? Até se quiser tirar Pode ser, até ser Eu vou fazer uma mudança aqui, ó Eu vou pôr Energize aqui Porque Deixa eu explicar pra vocês aqui Pôr Energizar Ah, não está usando Posso usar um Guardian, né? Mas eu estou com pouca vida O que eu faria aqui, gente, ó Tem duas opções de build aqui, tá? Se você sentir que está tomando muito dano Você pode fazer o seguinte, ó Você pode colocar um Vitality aqui, tá? Também Só que fica sabendo Que aqui, ó Cai a redução de armadura, tá? Pra... Pra... Hum... Ficar ruim? A trilha aqui em cima A redução de armadura Vai passar 72%, né? Deixa eu ver se está isso aqui Ou vai ser mais... Deixa eu ver aqui, ó Redução 56%, tá? Tem um bugzinho aqui de visual Eu prefiro deixar com bastante armadura, tá? Aí você faz essa troca aqui também, tá? Ou você põe Vitality Se você achar que está com pouca armadura Você põe aqui o Fiber Aqui o Adaptation, gente Também dá pra jogar sem, tá? Vai chegar uma hora que você vai perceber Que, né? Mesmo com o Adaptation Você vai acabar morrendo, tá? Então você pode fazer uma opção De colocar aqui o Rolling Guard, tá? Beleza? Aperta o shift pra fazer o rolamento E aí você fica invulnerável Durante pelo menos uns 3 segundos, tá? Então eu vou usar o Adaptation aqui Eu acho que uma long run Você pode colocar um Rolling Guard aqui E um Vitality, tá? Aí combinaria legal Tá? Eu acho que o Adaptation E o Fiber combina melhor E o Rolling Guard com o Vitality Combinaria legal aqui, tá? Aí fica a sua critério Coloquei também esse Rancor do Amar Que me dá mais armadura, tá? Aproveito eu com 102 aqui, ó De armadura E me dá mais força na habilidade, tá? Sou de bola Com isso eu fecho aqui o nosso 102% Coloquei o Aegis aqui, ó Porque eu não receber dano no meu escudo, né? Vai recarregar automaticamente Tem uma chance de recarregar ali 30% E coloquei também o Negeise E coloquei esse mod pra não tomar um empurrão, né? E aqui a cerejinha do bolo, tá? Pra poder ajudar Esse Mecha, né? Os mod Mecha O que acontece? Ó, marca o companheiro É, ó O companheiro marca um alvo A cada 15 segundos, beleza? Durante 12 segundos Abater um alvo Aplicará o efeito de status Em todos os inimigos No raio de 30 metros Então você faz o quê? Põe dois mod Mecha No seu personagem E aí tu vai colocar Dois mod Mecha No seu No seu No seu seguidor aqui, ó Show No seu companheiro, né? Então eu coloquei aqui Um Cubro Urras, tá? Coloquei os dois modzinho Mecha aqui Aí coloquei aqui Pra linkar a armadura Se tiver morrendo Você usa a sua melissa E vai matar lá, né? E dar uma parte de vida E aqui pra linkar escudo E linkar vida, tá? Beleza? E esse mod aqui é dele Ele vai quase nem usar, né? Mas ele pode se camuflar lá Beleza? Como vai ser nossa jogatina aqui, gente? Nosso Na nossa Nosso Frost Prime Eu vou usar a terceira habilidade dele Tá? Pra fazer o globo E dentro do globo Eu vou estar atacando os inimigos Com a Ogres, tá? E aí eu consigo me proteger E aí eu uso a dois, tá? Uso a dois Né? Depois mata os inimigos Aí tira muito inimigo Usa a ultzinha aqui Pra poder tirar toda a armadura Dos inimigos E matar com facilidade Com as nossas Ogres Beleza? Basicamente é isso, tá? Não tem a armadura aqui Mas eu posso até estar trocando Tá? Mas vamos deixar aqui Se por acaso, né? Acontecer alguma Alguma coisa aí A gente faz uma mudança aqui Então lembra, né? Então você pode usar ali o Colinguário Com o Vitality Então dá pra você fazer Duas builds aí Então vamos lá Fazer cinco minutinhos aqui E te mostrar como ela funciona Eu fiquei Eu fiquei 40 minutinhos Saí E... Dá pra ficar até mais Se for em grupo O legal é que você tem que Espirar pro pessoal Dente, gente Fica dentro do globo ali, né? Pra se proteger O legal é que seria Põe o globo Fica todo mundo dentro do globo Usa a Cora A Cora Fica dando chicotada Pra lá de fora De dentro pra fora, entendeu? Fica legal, viu? Mas pra isso tem que Sincronizar, né? Gente Põe a Cora Aqui Aí você põe o globo dentro Do domo da Cora Agora fica dentro Só dando chicotada E é lindo Eita Opa É isso aqui Aqui, ó Passa isso aqui, ó Trabalhinho aqui, ó Tá vendo que ele marcou? Ó Você vai matar esse inimigo aqui Tá vendo que tem essa marcação, entendeu? Marcou esse inimigo aqui, ó Usa os dois aqui, né? Usa o Epitacos aqui, ó Você vê, ó O Epitacos aqui Você vai matar esse inimigo aqui, ó Agora, ó Agora eu vou usar minha obrazinha Opa Aqui Ué Vai passar o dano com o mundo, tá? Bom, vamos lachar um Um lugarzinho pra ficar Legal, né? Usa o dois Precisa usar o dois, né, gente? Se não Geralmente perto do Opa, esse aqui? Geralmente eu gosto de ficar mais perto Perto do Arte Support Vamos ver se tem um Arte Support aqui Porque geralmente fica bem mais Segura Vamos ver aqui Ah, deixa eu pegar o mod Vamos pegar o modzinho Tá aqui, né? Não usa nada, né? Só com licença Não me bate Que eu quero pegar o mod aqui, ó Se você for rápido Pronto Ah, caiu Onde vai pegar aqui? Qual que vem aqui mesmo? É o Mod Steel Drift Bora Pra ajudar, né? Pra ajudar aqui, né? Lembra, né? O meu domo Vai ser minha proteção, tá? Deixa eu ficar aqui do lado de suporte Aqui não Muito chegado Aqui não Vou ficar mais pro meio Ah Vou ficar aqui, ó Vou colocar o domo aqui, ó O 3, tá vendo? E aqui dentro do domo Eu vou ficar atirando, tá? Vou deixar os inimigos aparecerem aqui Então, filho Vem aí Porque senão Já sabe, né? Já me estrepa Venho Não tenho medo Venho Ó Deixa eu vir mais inimigo Perto o 3 aqui, ó Deixa eu vir mais inimigo Tá faltando inimigo aqui, hein? Vamo lá Nossa ult, ó Nossa ult, ó Os inimigos, ó Senhora Maduro tem, tá vendo? Lindo, né? Vou ficar mais pra cá Vou colocar o domo aqui, ó Vou ficar mais pra esse ponto aqui Vou colocar mais um outro domo aqui Agora sim Se tiver mais inimigo Usa ultzinho aqui, ó Prau Entendeu? Tá vindo a polito Ah, não é a polito não Ixi, tá vindo todo mundo aqui Agora Deixa eu tirar minha armadura O cara me tirou O cara conseguiu tirar As bolinhas lá do Vamos abrir a salute Parece que esse lugar aqui Não tá muito bom pra mim, sabe? Deixa eu deixar um outro lugarzinho melhor Fica meio atrapalhado Geralmente aqui perto das árvores, tá? É mais tranquilinho, ó Nossa ult, ó Aqui, ó Matar esse inimigo aqui Vai espalhar tudo Olha o epitaph Nele aqui Se quiser fazer isso aqui, ó Vai ser um estrago, hein? Se quiser também vir com o smitha da gente Você pode estar trocando ali, tá? Vou pegar aqui assim, ó Vou colocar o 3 domo aqui pra... Eu vim, ó Colito É pra vocês verem como que mata de páscoa Quando o colito vim, tá? Só você lutar Vou fechar um outro cantinho Esse aqui não tá muito bom Esse lugar aqui, não, viu? Aqui, aqui a força é melhor Vou dar aqui, ó Quero esse cantinho aqui, ó Fica mais sossegado Vou botar aqui Viu como eu mirei ali? Já temos aqui já um... Sentinelas aí É chatinho matar aí, viu? Mas se a gente usou a ult, gente Aqui, ó Lembra, né? A sua ult vai tirar toda a armadura do inimigo, tá? Ó Tá vendo? Não tem armadura nenhuma E sempre use o 2, tá? Ó A ult, ó lá Tá vendo? A nossa... Rapidinho, rapaz Tem que achar um lugarzinho um pouquinho melhor Agora sim, ó Tá vendo esses bichinhos aqui, ó Usar ult aqui Também desperdi a armadura Então eu vou usar ult aqui Vou botar assim Perder uma dura Oxe Não morreu? Vou mostrar qual que é a aim que eu tô usando, né? Pera aí Não, não Cai dentro Cai dentro do buraco Que eu fiz Pera aí Oh my god Eu dei o pulo certinho ali Cai dentro do buraco, rapaz Pera aí, pera aí Agora eu trapalhei tudo aqui Pera aí Pera aí Que eu fiz besteira ali Pera aí Eu tava tão bem aqui Que eu fiz aqui, rapaz Usar aqui o globo Não cometa esse erro, olha Ai, ai Essa foi boa Agora eu sou o poto da Opa É que tá tudo com a corda Deixa eu matar esse bicho aqui Que ele vai ficar tirando energia Pera aí Bagunça do caramba, né? Tava a corda junto com o bicho ali Deixa eu pegar logo esse bobo aqui Pode, vai Calma Pronto, entendeu? Aí você fica de boa aqui É que eu me enrolei todo aqui Mas entenderam, né, gente? Usa o dois aqui, ó, né? Sempre usa o dois Depois ele tá pegando a armadura dos inimigos, tá? E aí você luta Né? E vai tirar Deixar ele sem armadura nenhuma Beleza, gente? Então vamos lá pra extração Esse aqui foi o nosso videozinho aqui Com a nossa Com o nosso Frost Prime E até mostro também Uma coisa que eu esqueci Falar pra vocês Eu vou mostrar minha imp, né? Qual imp que eu tô usando Vamos lá pra extração Só acho ruim aqui na lua Que é longe, hein? Né? Nunca a extraçãozinha é perto, né? Vou mostrar pra vocês também Minha imp E mostrar algumas detalhezinhas Que faltou explicar Vamos lá Vamos lá pra cá E aí você fica aí, gente 15, 20 minutos no mínimo, né? Aí vou ficar 40 Geralmente eu fico 40 E saio, né? Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Em relação ao Frost Enquanto tá indo Essa saidinha aqui, tá? Então se você quiser Pegar o Frost normal, gente, tá? Você vai ter que fazer A missãozinha aqui Em séries, tá vendo? Extra Matando o Capitão Voar Você pega o chassis O sistema E também o aerobisor O BP dele Você pega ali no mercado Da sua nave, tá? E o Prime tá custando hoje Se você quiser comprar Custa 104 platinhas Mais ou menos a média Tá? Deixa eu só mostrar aqui Pra finalizar pra vocês A minha impzinha Vamos lá Mostrar a nossa impzinha aqui O que eu estou usando aqui Opa, aqui lá embaixo No finalzinho No finalzinho ali Fiquei enrolei toda Veio o acólito Junto com os bichinhos Tá? Eu uso uma impzinha, gente Aqui, ó Deixa eu mostrar um pouco Aparatos Que ela é essa aqui, ó É uma que eu fazia Orfix com ela, tá? Ah, não Tá com 9 mil Tá mais forte isso aqui, hein? Ó, tá? Então essa minha aqui, gente Eu uso a Plisma Clamora Ligação Propa E amarra certos Beleza? Então fique aí Com a nossa dica aí Do nosso Frost Prime Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Valeu Tchau Ficou bom isso aqui, né? Até mais Tchau Tchau, tchau! Tá bom? Tchau, tchau!